Olá, eu sou o Vitor Manuel e estou aqui para dar uma rápida amostra do Moodle para vocês, que usando essa plataforma terão que adicionar conteúdo com uma parte senestra. A parte de adicionar conteúdo é relativamente fácil, eu acredito que seja o foco disso aqui no momento. Para começar, eu gostaria de comentar que vocês podem colocar as coisas aqui sem necessariamente deixar visível para os alunos, certo? Você sempre tem a opção aqui de vir editar e esconder o tópico, dessa forma os alunos não veem. Ah, sim, a propósito, assumindo que todos vocês entraram com suas contas como tutores, então você tem a opção de ativar e desativar a edição aqui. Você até vê as opções que são escondidas, mas apenas em ativar a edição podemos fazer qualquer tipo de mudança na página, tudo bem? E eu vou usar como exemplo essa página do Ciprog que eu estou administrando. Para dar exemplo, basicamente quando queremos adicionar qualquer tipo de material só precisa vir aqui em adicionar atividade de recurso, o tipo de conteúdo que você quer adicionar, se é uma pasta, se é uma url, que no meu caso aqui será uma url, o nome nesse caso será slide... livro... certo, com o arl eu vou pegar isso aqui opa assim, um pronto posso clicar aqui em salvar e voltar e pronto, eu já adicionei esse conteúdo, que eu vou mover para a direita aqui, simplesmente digitar, mover para a direita, para ficar justificado com todo o resto, e em teoria é o que mais vocês vão fazer, adicionar conteúdo, pode ser uma pasta, pode ser uma gravação, mas sobre a plataforma em si, acho que algumas coisas que eu acho importante destacar, é que você já deve ter uma, você já deve ter essa aba, aula síncrona, ou apenas aula, não sei como estão nos outros cursos, onde você pode entrar na sessão, está configurado para iniciar apenas quando o moderador estiver presente, tudo bem, então os alunos, quer dizer, eu acredito que esse curso esteja aberto, mas acho que por definição, um de vocês, moderadores, precisa entrar na sala para que os alunos possam entrar, e assim que entrarem, vocês podem vir aqui em cima, e iniciar a gravação da aula, tudo bem, a mesma coisa, vocês vão clicar para iniciar, ele começa a gravar, clica de novo, você pode pausar a gravação, encerrar a sessão, e pronto, em alguns momentos isso aqui deve aparecer a gravação, tudo bem, e fica registrado aqui diretamente, dando uma reunião como se eu estivesse lá, já voltamos nisso, demora um pouco para descarregar, novamente, eu optei por ocultar o que não tiver nenhum tipo de conteúdo, mas por exemplo, se vocês precisarem acrescentar alguma coisa que ficou faltando, por exemplo, cada curso tem uma espécie de banco de dados próprios das imagens, então por exemplo, se eu tenho essa imagem aqui que eu tive que subir, material da aula, eu posso adicionar uma entidade de recurso, rótulo, que é a forma que usamos para subir as imagens, tudo bem, vem aqui, imagem, encontrar, material da aula, por exemplo, ah, calma, quero botar atividades, tudo bem, selecionando a imagem, você pode upar do seu computador, mas acredito que tudo que eu vamos usar já está aqui no arquivo servidor, só que não fica tão organizado, não sei bem o porquê, então prefiro deixar aqui por arquivos recentes, tudo bem, ok, atividades sugeridas, pronto, você pode mudar o tamanho aqui, manter a proporção, você muda para manter a mesma razão entre elas, eu, por exemplo, padronizei esses arquivos de imagem nesse curso com 300x120, mas você pode clicar com o botão direito aqui a qualquer momento e redimensionar como preferirem no olho, apesar de que eu acho que dificilmente vou ter que fazer isso, mas saiu, conhecimento, quando você cria qualquer tipo de curso ele vai para baixo, então você pode reorganizar arrastando isso aqui, ou vir para a direita ou para a esquerda, não acho que seja o caso, acho que já está estruturadinho, mas basicamente é assim que vocês vão adicionar conteúdo, aulas, você pode criar uma pasta para organizar tudo, enfim, como eu acredito que todos os, vou até abrir outro aqui por exemplo, todos os cursos já estão organizados dessa forma todas as semanas, ah sim, como esse aqui é um curso onde são, onde tem mais uma turma, você pode estar configurado aqui, pronto, você pode configurar em restringir acesso, por exemplo, esse estudante deve combinar com o seguinte grupo, mídias sapecas, pronto, assim que ela colocou, então por exemplo, nesse caso, isso aqui só aparece para os alunos que estão no grupo mídias sapecas, está tudo oculto ainda, porque, bom, ainda não preencheram com os materiais e atividades, esse aqui é para mídias digital, como podem ver são basicamente duas páginas, porém fica apenas visível o que ela optou por deixar visível, no caso eu estou demonstrando o curso de prog, que não tem nenhum tipo de grupo, aqui está o que encontrei na web, não quero nem saber porque ele entendeu o que o Google disse, certo, bom, de toda forma, avisos, vocês podem colocar os avisos aqui, você pode, não sei, 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 acreditar novos tópicos aqui, o fórum aberto para os alunos, aqui eu tenho que, inclusive, mudar permissão para que apenas moderadores possam editar, por exemplo, cripto, pode editar as configurações vindo aqui em editar, dão clicando em cima para abrir, e aí está em configurações, notícias e avisos, eu posso estingir o acesso apenas aos, bom, a um grupo de moderadores, no caso, como ainda não separei, digo, em grupos de acesso dessa forma, em teoria não há necessidade nesse curso, a aula cíncrona, em teoria já deve ter a parte da gravação, apareceu aqui, aí você baixa o vídeo, ou os alunos vão baixar no caso, saiu sem áudio, eu acredito que eu falei algo durante isso, bom, eu espero que seja capturando o microfone pelo menos, bom, dito isso, acredito que nesse momento você já sabe como adicionar novos conteúdos, novos links, ou se preferirem, ok, deixa eu adicionar aqui uma pasta para ver como funciona, assinou uma nova pasta, e você pode colocar os arquivos aqui dentro, fica armazenado bonitinho, inclusive eu acho que eu vou usar isso, isso aqui não devia estar aqui, não posso dar uma vez isso aqui, então, tudo bem, isso é algo que eu preciso bater um pouquinho para descobrir, enfim, novamente, podem ocultar acesso aos estudantes, adicionar novos itens, e restringir o acesso por grupo, pode ser interessante ou não, no curso que estiverem, normalmente no Ciprogs não é uma necessidade, porque é uma turma única, é uma turma mista, tudo bem, acho que dito isso, eu passei pelo básico do Moodle, e tendo isso em mente, vocês já podem adicionar o conteúdo que assim preferirem, tudo bem?